Até aí, é o Valmir. Valmir, faça isso, ó. Faça como esse povo, vem até aqui. Ó quem tá aqui agora, eu queria conversar um pouquinho com a Silvinha Faro, que tá no programa Fazendo Escola. Tudo bem, Silvinha? Tudo bom, Vendi. Olá, pessoal. Silvinha, o programa, alguns já devem se lembrar, mas ele tá reestreando, portanto é tudo novo. Conta um pouco o horário, etc e tal, pra turma saber. É isso aí, o Fazendo Escola entrou na sua nova fase, todo sábado, às 5h30, cenário novo, apresentadora nova, tem uns quadros que a gente aumentou aí. A gente vai falar sobre escola, sobre profissão, leitura, é muito legal. Todo sábado, às 5h30, quem quiser mais informações, entra no meu site, www.silvinhafaro.com.br. É isso aí. Obrigado, viu, Silvinha? Que agradou. Sucesso, viu? Agora vamos curtir um super showzaço aí, Engenheiros Havaí. E ela veio como fã dos Engenheiros hoje aqui. Ela chegou aqui com o CD e tudo mais, pra que seja autografado. Boa sorte pra você, falou? Tá certo aí, Humbertão? Nunca esteve tão certo. Ah, beleza. Surfando carmas em DNA, Engenheiros Havaí. Palco, ei, ei, ei. Corrida pra vender cigarro Cigarro pra vender remédio Remédio pra curar a dose E aí E aí Obrigado.